E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão 52 trazendo aquele vídeo de brisipã com vocês É onde eu tô Quem conhece, larga aí nos comentários Rapaziada, tô com a metinha aí de tentar bater 5K E aí, quem é que tá gostando dos vídeos da 99, moto, sugestão Fala pra mim, muita gente reclama, tá ligado? Mas tá sobrevivendo Tô aqui em Amaralina Acabei de largar uma cliente aqui, graças a Deus São exatamente 11 horas Se eu quiser, eu já posso ir até pra casa Fica com mais um vídeo aí, 3, 2, 1 e... Vamos aqui buscar... Solta a vinheta aí, pai, vá Vamos aqui buscar a clara Teoricamente, né? Que eu fui buscar a clara e veio uma mulher Vamos aqui buscar a clara Viseira tá aberta Só pra vocês terem base Que esse microfone do Dudacel O cara é barril, o cara é barril, mano Tá ligado, família? Rumo a 5K Fecha a viseira aqui, pra gente trocar aquela ideia melhor Rumo a 5K O que é que vocês estão achando da 99 entrega? Aí o cara falou, perdão da dicas, da dicas Vamos lá, vamos lá É ruim, tudo duro, mano Vamos botar aqui em questão vários assuntos Que eu já vivi Quero passar pra vocês que Alguns são constrangimento, raiva Que somando tudo você vai ficando cheio de ódio Mas calma, calma, calma Que não é que nem delivery Que é todo dia estresse Já ressaltei cuidado com o cliente E outra coisa é o seguinte O jeito que o cliente vai Você tem que se atentar muito Fica esperto Que tem cliente que não gosta de botar capacete Que quer botar capacete na mão E você sai voado Quando você vê Tomou uma multa Porque tem cliente que é escroto Não quer nem saber Ah, que meu cabelo não caia nessa Ah, que é menina bonita Que pá, meu cabelo Que isso aqui não caia nessa não Sem capacete Não vá Porque a Transalvador Que ele machuca Transalvador Que ele machuca A galera do Detran Que ele pega A galera do Detran Que ele Ai, dá, dá Ah, deu É só resenha aqui Olha a situação aqui Isso aqui deve ser marido Mas mesmo assim Não cai Isso aí é o conto do vigado O golpe tá aí Cai quem quer Mas tem gente que Eu não sei A câmera já aqui Mas a galera Pede, mano Pede mesmo Pra ser Cair nas laranjadas Dessa Aí depois fica Ai, que tá Perseguindo o trabalhador Que isso e aquilo Que aquilo é outro E por aí vai Mais uma coisa Ah, já encomendei as calças Pra trabalhar Chegou Mas a forma Veio pequena Eu devolvi Já encomendei outra Mano, tem aquele padrão E uma coisa Que eu reparo muito É engenho Cês tem que tá cheiroso Escova os dentes Toma um banho Passa um desodorante Debaixo do braço Cadê essa clara Cora, clara, clara Claro Cabula 6 Deixa eu ver se ela responde 199 Bom dia Cheguei A galera já fica assim, ó Será que é ladrão? Meu Deus do céu, e agora? Será que é ela? Será que não é? Não sei, tô na dúvida Pelo menos não acenou nem nada, né? Pelo meu condomínio residencial lá em Kimbuí Olá, bom dia, Clara A senhora tem medo de andar de moto? Alguma recomendação? Não, tranquilo Se tiver pode falar, viu? Dá pra pegar aí? Deixa eu só tirar outra parte aqui pra não... Pode ir, pode ir? Se a senhora veio falando que nem um doido aí É porque eu gravo o vídeo, viu? Ó, meu Deus do céu Quebra-mola não identificado Manda um YouTube que anda fazendo esses quebra-mola Mandar um salve pra ele Chega lá no canal do homem De longe dá pra ver Isso, YouTube e TikTok Ah... Depois se a senhora quiser dar uma olhada Como foi a sua viagem Eu vou lhe passar o nome Talvez tenha pegado a senhora Tem algum problema na hora da postagem? Eu sempre me pergunto Porque a vez tem cliente que não quer aparecer Eu boto o mosaico E a vez tem situação que bota assim Ah, bote meu arroba Eu falo, tá bom Mas é legal a diferença Ahn? É legal o YouTube que faz A diferença também É... O passageiro, né? Eu tento passar um pouco assim Tem gente que também quer aprender Quer entrar nesse mundo Mas fica com medo Tem vários colegas aí Que tem medo de rodar E eu falo que hoje Eu me sinto mais seguro Rodar com o passageiro De que entregar delivery Não, não é nem isso É porque às vezes Você chega pra entregar o cliente Aí o cliente ainda vai tomar banho Pentear cabelo Quer passar de 10 a 15 minutos E o suporte do aplicativo Dá 15 minutos Pra você poder falar com ele Ah, tem nada A galera não tá nem aí Tá dentro de casa No seu conforto A senhora tem medo Desse escorredor? Eu não Não vai falar não Ah, sim Essa senhora quiser Eu boto seu arroba, viu? E a senhora tem pegado muito o 99? Facilitou muito, hein? Assim, questão de economia Chegar mais rápido Não sei nem por que essa confusão Que eu passei aqui nesse tente Não tinha nada E tava a mesma coisa É, só ali embaixo É, só ali embaixo Como é que é? Não, é só aqui, mas não tem nada não Eu larguei na policlínica Aí tocou o da senhora Não tem nada, é só A galera que é meio indecisa aqui Aí fica Travando as coisas aqui Agora entrou nesse retorno aqui, já foi Joga por fora Aí o Léo fala Meu medo é esse Tá atrasada? Eu costumo falar aqui Entre nove pessoas Entre dez pessoas Pelo menos oito ou tá atrasado? Eu tô atrasado Agora o Senna Quero voltar mais ou menos lá Mas eu não tô Porque é muito perto Tá lá oito horas Ah, ainda vai dar Falta vinte minutos pras oito? Eu tô atrasado A questão que eu falo muito também é Passageiro Tem uns passageiro que é ruim de andar Fica torto na moto Aí não dá pra você poder adiantar Aí você acaba indo Com mais cautela Aí demora mais um pouco Rapaz, não é nem medo É mais o jeito De ficar na moto mesmo Porque tem gente Que quer acompanhar a viagem Mas se olhando por cima Do ombro Já dá pra ver Mas a pessoa quer ficar torto De lado assim Não dá pra ver O cara de bike adiantou legal Ainda passou a gente Ciclofaixa É bom, eu já andei muito Depois que me roubaram Mas você começa a andar Vicia É bom E também sem contar Que tá um valor acessível É verdade Mas ele já tá melhor Do que esse cara O cara O cara O cara Levando uma escada Aí apaixonado por motores Você vê a corrida aí Temos aí o Brian Eu gosto de velocidade Gosto de correr Não vou mentir Mas depois que eu comecei a andar Com mais cautela Parar de andar que nem maluco Já tem mais de ano Que eu sofri um acidente Não, assim Os acidentes Besteira mesmo Às vezes queria correr demais Entrar na curva Acabava caindo A venda era ódio na pista Quando você veja Era em cima Fechada de carro Também Graças a Deus Eu nunca quebrei nada Agradecer a Deus Por isso Mas depois que a gente vai Vendo que certo tipo de coisa Não compensa É melhor chegar em casa Inteiro Ah, eu gosto Não, todo dia eu faço Não toda hora Mas a minha pergunta Se o cliente Você está atrasado Alguma coisa Que eu tento dar o melhor Chegar mais rápido E eu no caso dela Eu ia tomar um susto Ah, aqui chegasse Uma moto por trás Pira paralela? Pronto Não, mas ele até mandou Pira paralela Foi para a paralela? Sim Aham, foi para a paralela Aham E aí, muito vento Deixa eu ver Chegando aqui já O cliente interagiu Clara Alguns resolvem não aparecer Não quer aparecer A gente respeita Bota o mosaico E evitar complicações futuras Aí dentro do vila Qual é o que? Qual é o que? Ah, o que? Eu colhei por alto Assim Eu só olho especificamente O local mesmo Assim quando é bairro Meio suspeito Como se trata Do Imbuí Apareceu o nome do condomínio Apareceu o nome do condomínio Da rua Da rua Direitinho Para não entrar em laranjada A gente está Eu sempre vim entregar delivery Da outra vez que eu vi Está entrando por lá Bom dia, comandante Desculpa pela demora Mas a senhora ainda chegou Com 10 minutos Ainda Ai, que lindo Cuidado Cuidado eu descer Para não cair Devagarzinho Então a senhora autoriza Dá um tchauzinho aí Se a senhora quiser assistir O nome do canal é Pedrão52 Você acha que vai lembrar? Vou Pedrão52 Aham Vai querer rodar Vou largar seu arroba Fala seu Instagram aí Tá bom Obrigado e bom dia Bom dia Eu vou gravar Tchau Deixa eu dar uma encostada aqui Derrubar a pessoa E a complicação para você Para a pessoa Consertar moto Ah Pedrão Ah Pedrão Mas eu estou louco Irmão Cada qual na sua Deus o amor de todo A gente tem que se olhar A gente tem que olhar pelo nosso espelho TH Speed Ele que comentou aqui ó Só no sertão que você mora Na cidade grande Ninguém anda Imagina colocar o capacete De fedido Eu não vou nem te responder Cara Que você não vale nem a pena Adriano Costa Botou aqui Mais batido Já perdeu a graça Irmão Não vou nem responder Você que não vale a pena Marcelo Silva Marcelo Marcelo botou aqui Josia Silva Oxi KKK Brite Souza Salve Salve O IJ Jesus Esse trecho é em brota Diego Pereira Fabão Motobrabble Salve Emily Neves Ivan Santo Tchelson Galo Salve meu parceiro Lucas Motoboy Salve salve Tamarino Terremoto Salve meu pivete S.A. Danilo 13 Joel Santos Tchelson Galo Will Lobo Desi Silva Anderson Souza Dona Sonha Juninho Filemon Sarinha Léo Matheus Jonathan Gabriel disponível Quem mais Deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar Mandar um salve pra Calão Lá da Ingol Madeira Lene Rodolfo Danilo Salve salve A questão é o seguinte Sobre capacete Eu limpo o meu capacete Mas se você quer um capacete limpo e cheiroso Compre o seu E se você está se incomodando Arranje a porta da sua moto E não chame o aplicativo Fica um Zé Ruela Se achando Tá porra R$27 Estrada do Coco Hotlet Premium Vou meter marcha Vila de Roma 2 Avenida Luiz Viana Filho Imbuí Vou meter marcha E eu fui Viu tropa Vila de Roma Vila de Roma Vila de Roma Vila de Roma Vila de Roma